Música Dia Internacional do Combate às Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbio Ósteos Musculares Relacionadas ao Trabalho. Para falar sobre o tema, o programa Fundacento Entrevista conversará com Thais Helena de Carvalho Barreira. Thais, você pode explicar o que significa Ler e o que significa Dorte? Ler e Dorte é a mesma coisa. Como você falou, são os distúrbios músculos esqueléticos relacionados ao trabalho. O que ocorre é que na década de 80, já se conheciam muitos os problemas de coluna, as dores de coluna. E na década de 80, em função de algumas atividades manuais repetitivas, iniciou-se uma epidemia de lesões músculo-esqueléticas em membros superiores, que eram decorrentes da repetitividade que ocorria no trabalho. Então, por isso, naquela ocasião, passou-se a denominar esses problemas de lesões, lesões de repetitive strain injuries ou lesões por esforço repetitivas. Quais são as categorias mais atingidas? Infelizmente, eu acho que em todas as categorias, em todos os níveis hierárquicos, a gente encontra pessoas com queixas de dores ou uma alteração na funcionalidade desse sistema músculo-esquelético em coluna, membros superiores. Você vai encontrar isso na indústria, em diversos setores da indústria. O setor de serviços, que cresceu muitíssimo, você vai ter na área da saúde, na área da educação, na área de hotelaria, restaurantes, telemarketing, telecomunicações. E também no agronegócio, a gente vai ter esse tipo de problema, desde os cortadores de cana até as pessoas que trabalham hoje em frigoríficos, no processamento de carnes. Como prevenir? A prevenção exige um esforço de vários profissionais. Ele exige realmente um olhar multidisciplinar para o problema. A ergonomia é uma disciplina que traz um olhar e uma forma de intervenção muito importantes, porque a gente tem que pensar em adaptar o trabalho aos trabalhadores, em manter um trabalho que seja saudável. Quando a gente pensa em imobiliário, em equipamentos e ferramentas que não vão causar esse tipo de problema músculo-esquelético, a gente vai estar auxiliando não só aqueles que já estão acometidos por alguma dessas queixas de dores ou uma funcionalidade diminuída por conta dos problemas, como também você vai poder reintroduzir, reinserir as pessoas já adoecidas. Então, você trabalha nas duas linhas, a prevenção de novos casos e a reinserção daqueles trabalhadores que já apresentam restrições para o trabalho. Agora, além de a gente estar pensando nessa questão do mobiliário, na parte que a gente chama de fatores físico-materiais do posto de trabalho, mesmo ambientais, na questão do calor, frio, etc., hoje em dia sabe-se claramente que os fatores organizacionais, aqueles que a gente também chama de psicossociais, têm uma participação e uma influência muito grande na etiologia dessas doenças. Então, é muito importante que as empresas atuem fortemente na identificação desses fatores organizacionais e na intervenção, na minimização desse efeito nocivo sobre os trabalhadores. Para isso, sabe-se também que quanto mais você envolver os trabalhadores e diferentes níveis hierárquicos da empresa, na avaliação desses riscos, na identificação desses riscos, melhor será a intervenção que poderá ser promovida. E não só aquela intervenção corretiva de efeito imediato, mas também uma intervenção que vai poder ser sustentada ao longo do tempo. Porque se você tem uma participação ampla das pessoas da empresa, a qualquer tempo, essas mesmas pessoas vão estar preparadas para a identificação de novos riscos ou de algumas modificações que foram implementadas e que já estão trazendo alguns efeitos nocivos, e também na manutenção das medidas de prevenção que foram recomendadas no início do processo. Então, hoje, as abordagens participativas e multidisciplinares são totalmente recomendadas e necessárias.